Bom dia, boa tarde, boa noite, Cristiano Moraes, com mais uma coisinha aí pra vocês, olha aí, vou botar o nome científico na descrição do vídeo, tá? Mas conhecido como Minhocosu ou cobra de duas cabeças, tá? Mas como é que funciona? Como é que ela se defende? A parte traseira dela parece com uma outra cabeça. Então, com isso, o que acontece? Os animais que chegam próximos dela pra depredar mesmo, pensam que é uma outra cabeça, tá vendo? É isso aí, galera, ó, um videozinho rápido só pra mostrar pra vocês, tá? Conhecido como Minhocosu ou cobra de duas cabeças, tá? Lembrando que não é uma cobra, tá bom, gente? Olha aí. Interessante, né? É isso aí, pessoal. Olha só mais um pouquinho, tá bom? Chegar mais próximo aqui, ó. Tá vendo? Cabeça dela, tá? Tá? Agora a parte traseira. Olha aí. Interessante, né? Isso aí é pra vocês aí, ó. canal Cristiano Moraes. Tá procurando um cantinho pra entrar. Aí, daqui a pouco, ela desaparece. Dentro de algum buraco, algum cantinho. Beleza, gente? Isso aí. Grande abraço pra todos. Videozinho rápido. Me ajuda aí se inscrevendo no canal. Quem puder se inscrever no canal aí, vai ser legal. Vai ajudar a divulgar mais o nosso trabalho. Tá bom? É isso aí, gente. Canal Cristiano Moraes. CS Moraes. Grande abraço a todos.